Estamos aí trabalhando com os colaboradores do município, aonde eles serão capacitados em atendimento para o hospitalar. São condutas essenciais que salvam vida, condutas que devem ser iniciadas no momento do acontecimento até o socorro definitivo chegar no local. E estamos capacitando os mesmos também para prevenção e combate inicial ao incêndio. Agora, sem contar que é importante, a gente acompanhou aqui um pouco desse curso em relação ao engasgamento de criança. Eu acho que é até um tema importante a gente levar a conhecimento dos nossos telespectadores e tem que ter todo um cuidado ainda mais quando é uma criança. Exatamente. Nós estamos trabalhando um dos temas levando em evidência essa situação, que é uma ocorrência onde acontecem os acontecimentos muito rápido, aonde a intervenção deve ser realizada imediata. Pode acontecer em qualquer ambiente. Onde a criança pode estar engasgando, obstruindo vias aéreas por corpo estranho, seja ele objeto, brinquedo ou alimento. Então, a manobra de Heimlich, ou seja, a manobra de Heimlich, vai ser fundamental e importante nesse primeiro momento. Será a condição em que o indivíduo terá de sobreviver. E estamos também trabalhando a conduta inicial em parada cardiorrespiratória, tendo em vista que tem aumentado muito o índice desse tipo de acontecimento. Saindo desse curso, eles já saem preparados, podemos dizer, para realizar esses procedimentos. Exatamente. Eles vão estar preparados, acorajados em agir em situações ou qual é necessário uma intervenção imediata. Seja feito de forma técnica ou seja feito mais próximo do que seria a técnica, para que tenha possibilidade do socorro definitivo chegar e dar continuidade ao atendimento. Nós estamos ministrando a Brigada de Incêndio Tipo 1, que é uma brigada regida pelo Corpo de Bombeiros Militar, onde tem todos os seus dispositivos de introdução. E a gente vai estar trabalhando tanto a parte de primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar e também a prevenção e combate a incêndio. Onde é essencial para o município saber a conduta inicial, como agir num princípio de incêndio, quem acionar e como são as diretrizes de extinção do incêndio. O incêndio é algo muito perigoso, então é necessário esse preparo que está acontecendo hoje aqui no nosso município. Sem dúvida. É primordial porque nós temos a nossa referência, que é o Corpo de Bombeiros Militar, temos que acionar o 193, mas antes disso nós podemos, nesse período, ter uma conduta para sanar ou até mesmo iniciar um combate a incêndio. Se eu tenho um treinamento correto, todo o atendimento vai ser iniciado e vai ser conduzido de uma forma correta, conforme rege todas as diretrizes de atendimento. Eu acho importante o senhor deixar uma dica para a nossa sociedade, justamente isso. Quando tiver algum princípio de incêndio, mesmo a gente estando passando por um momento de chuva, vai chegar a seca no nosso município, saber o que acionar e não combater de qualquer jeito. Isso. Se eu tenho um treinamento, que é o caso que os nossos alunos aqui vão sair treinados para a Brigada Tipo 1, eu sei ali a teoria do fogo, eu sei, eu tenho um dispositivo para combater, eu tenho um extintor de incêndio, eu tenho um hidrante à minha disposição e tenho um preparo, eu posso iniciar o primeiro combate. Eu não tenho preparo, eu posso fazer sim uma conduta essencial. Eu ligo o 93, assono o serviço de emergência, não vou estar fazendo um combate que eu não sei realizar, mas eu vou estar ajudando a sociedade a encenar qualquer tipo de incêndio. Obrigada.